Exercer a profissão de educação física, que é considerada por muitos como uma atividade de força e basicamente por técnicos homens, é um motivo que muito me orgulha ao fazer esse trabalho aqui no H1 Univaz. Me sinto completamente capaz, porque eu trato e lido com o corpo e a mente do outro. E enquanto mulher, temos essa sensibilidade aguçada para podermos enxergar o que o outro precisa e como devemos chegar no outro para fazer o nosso trabalho com mais tempo. Essa é a diferença. Mulheres são capazes, independente de qual posição e de que estão realizando, de fazer um trabalho de excelência, de extrema qualificação, porque elas são pessoas sensíveis, elas são pessoas que se dedicam ao outro e elas são pessoas que enxergam a necessidade do outro. Para um profissional de educação física, que nós aqui na rede Abserso, mais da metade são homens, me honra muito poder representar o sexo feminino como a profissional de educação física do H1 Univaz. Obrigado. Obrigado.